Os Obstáculos Diários Quando aparece um período mais difícil nas nossas vidas, onde as emoções estão confusas e o futuro se torna algo muito mais distante e incerto, é hora de recordar a enorme quantidade de obstáculos já superados e como nem todos eles foram tão difíceis assim. Diariamente, somos forçados a tomar decisões, umas mais fáceis, quase que instintivas, e outras mais arriscadas, onde a escolha tem que ser muito bem pensada. Essas alternativas mais dispendiosas não devem ser tratadas como o fim do mundo, e sim como uma montanha um pouco mais alta que a anterior que já foi escalada. Temos que ter em mente que o tempo não para quando estamos passando por algum problema, e enquanto continuamos a adiar com reflexão, consequentemente estaremos adiando muito mais a sua solução. Devemos pensar como mais um obstáculo que deve ser superado, como todos os outros que já foram superados. Obrigado por escutar esta mensagem. Que Deus abençoe a todos nós. E aí Que Deus abençoe a todos nós. 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 Que Deus abençoe a todos nós.